Dois perguntinhas. A primeira é, se tivesse nomeado a melhor coisa ou algo que tenha sido muito bom neste ano de 2017, aqui na MasterD, no decorrer da sua formação, o que é que diria? Eu diria que, para nomear o melhor momento, o melhor momento desde que eu cheguei foi ontem. Conta aí, então. Foi muito recente. Por quê? Sim, foi muito recente, porque eu estava a fazer, inicialmente, quando comecei a formação, estava a estudar em casa só, sozinha. Então, a partir de ontem, eu comecei a fazer os workshops. Comecei de manhã até o fim do dia, fiz amigos aqui. Boa! E ontem saímos, solidificamos a nossa amizade e ontem já fiquei com mais entusiasmo de continuar o curso. Ótimo! Muito bom! É para continuar, então, assim, para o ano também. Sim, sim. Para vir aos workshops, aos job skills e aos webinars também. Sim, todos. Podem fazer em conjunto. Todos juntos num só computador e veem o webinar em conjunto. Agora, a segunda pergunta, que se calhar é mais difícil. Se tivesse que pedir um desejo para 2018, o que é que te diria? É, pô... Um desejo pessoal para 2018 seria terminar o curso com sucesso e conseguir um trabalho na área e tocar a vida. É, depois ir para a frente. Fala que é caminho. É, caminho para a frente. Exatamente. Ainda bem. Obrigada, Ana, pelo seu testemunho.